Perder a barriga. Vini, qual são os melhores exercícios para perder barriga? Meu Deus do céu, eu escuto falar tanta coisa hoje em dia aí na mídia, em tudo quanto é lugar. Qual que é o melhor exercício para perder barriga? Gente, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo os top 2 exercícios para potencializar a redução de barriga. Aqui é o Vinícius Possebon, criador do Queima de 48 Horas, né? E eu quero mostrar para vocês qual que é o caminho mais rápido, simples e eficaz de chegar lá. E eu estou aqui com a Fernanda Tessaro, tá? A Fernanda Tessaro é uma aluna minha, ela está em algum depoimento aí do YouTube, algum depoimento em algum vídeo meu e ela perdeu em 8 semanas. Quanto? 6 quilos. 6 quilos, tá gente? Ela perdeu 6 quilos em 8 semanas. Na realidade, a Queima de 48 Horas, ela tem proporcionado resultados do tipo. Se você é obeso, espere perder entre 17 quilos. Se você tem sobrepeso, espere perder em torno de 10 quilos. Se você tem apenas um pouco de gordura localizada, espere perder em torno de 6 a 7 quilos. E foi isso que aconteceu com a Fernanda. Como ela não tinha sobrepeso, ela só tinha um pouquinho de gordura localizada, ela acabou perdendo nessa faixa, nessa média que a gente tem tido dos resultados do pessoal que está fazendo o programa. Então, em torno de 6 a 7 quilos. Só que ela continuou treinando nessas 8 semanas e fechou quanto já? 11 quilos. Fechou 11 quilos. Então, já perdeu 11 quilos fazendo exercícios simples, rápidos e divertidos, tá? E ela está aqui. Ela é uma moça de carne e osso. Ela existe, tá? Ela não é uma pessoa que eu contratei, não é uma pessoa de Hollywood, ela não é uma atriz global, ela não é nada. Ela é uma mulher como você. Quantas horas você trabalha por dia? Olha, umas 8, 9 horas por dia. Ela trabalha umas 8, 9 horas por dia. Ela faz pós também? Faça. Ela faz pós também. E agora eu pergunto. Certo, tem tempo? Ela provavelmente tem muito pouco tempo. E mesmo assim, ela conseguiu obter resultado com pouco tempo. Então, ela não é atriz global, ela não é atriz hollywoodiana, ela é uma pessoa como você. Simples como você que trabalha, estuda e, né? E acorda todo dia lutando, né? Pra, enfim, ter o pão de cada dia na mesa. E é isso que eu estou mostrando pras pessoas. Pessoas normais obtendo resultados insanos, como eu diria, né? E... 11 quilos ao todo já e a gente quer mostrar um protocolo de treino aqui pra potencializar a redução de barriga. Quantos tu perdeu de circunferência abdominal? 11 centímetros. 11 centímetros, tá? Vocês acham que 11 centímetros é muita coisa? Eu acho que é muita coisa. Então, quer dizer, ela não ficou fazendo abdominal até morrer, não ficou fazendo treinos lá de mil, sei lá, duas mil repetições de abdominal. Ela fez o treino, na realidade, que é a queima de 48 horas, que tem por objetivo, né? Potencializar a redução de gordura, principalmente na região da barriga. Por isso que esse protocolo que a gente vai mostrar pra vocês, a gente vai fazer junto aqui, ele é eficaz pra quem quer perder barriga, tá? Tá? Então, tá preparado, Fê? Tá, vão ser dois exercícios, dois top exercícios, tá? Que a gente vai fazer junto. São dois exercícios simples que tu pode fazer do conforto da tua casa, tu pode fazer no parque, tu pode fazer em qualquer lugar. Basta um espaço até menor que esse aqui, sei lá, 7, 8 metros quadrados já consegue fazer, tá? Eu vou programar aqui no aplicativo da queima de 48 horas aqui, vão ser 8 tiros, 8 estímulos de 15 segundos, acompanhados de 10 segundos de recuperação passiva, que é a corrida parada, tá? Vai ficar mais fácil pra vocês entenderem na prática. E se você ainda não acredita muito, agora é o momento de você levantar do sofá, levantar aí da cadeira que você tá vendo no computador e tentar aplicar o que a gente vai fazer aqui. Vai dar 3 minutos e 20 segundos e nada mais, tá? Tá, preparada? Então eu vou começar no chão, tá? Quando eu der o... vamos lá no chão, vamos dar o start aqui. Então eu vou começar pra... pulando pra cá. Vamos começar pulando pra esquerda, vamos lá. Vamos lá, 15 segundos, vamos lá. Segue junto aí. Tranquilo. Pega o ar pelo nariz, solta pela boca, não prende a respiração, tá? Pra pressão arterial não aumentar, não elevar. Vamos lá, 2, 1, levanta. Aí, corrida parada devagarinho, depois agachamento com salto. Segue junto. 5, 4... Aqueceu um pouquinho? Tá. Vamos lá. Agora agachamento com salto. Vamos lá. Agacha e salta. Força. Solta o ar em cima, agacha lá embaixo, salta. Tranquilo, Fê? Tranquilo. Vamos lá. Isso aí, segura junto. Força. Força. Isso. 3, 2, 1, vamos. Aí, corrida parada, 10 segundos, depois volta pro segundo, pro primeiro exercício, tá? A gente vai fazer isso por 8 vezes. Vamos lá. Segura agora, já dei uma aquecida. Vamos lá. Pra direita. Pula pra lá. Pula. Foi. Tudo bem. Vai, vai. Continua. Isso. Segura, contrai bem o abdômen pra não forçar as costas aqui, tá? Segue junto. Vamos lá. Pode fazer do conforto de casa. Sem se preocupar com equipamentos. Tudo mais. Aí, levanta. 10 segundos. Agora aqueceu, né? Agora aqueceu. Já dei uma cansada. Vamos lá. 3, 2, 1. Aí, agachamento com salto. Vamos lá. Mão na cabeça. Solta o ar quando sobe. Pega o ar quando desce. Pode botar a mão na cintura. Fica mais fácil. Respira. Força. Vamos, Fê. Agacha. Fê tá cansando. Vamos. 2, 1. Vamos. Vamos. Ih, já cansou. Cansou, Fê. Viu? Olha só. Falta 1 minuto e 40 segundos. Vamos lá. Vamos pro chão, vamos pular pra direita, tá? Foi. Pra direita. Uh. Vamos lá. Aqueceu. Segue junto. Sempre com uma aguinha junto aí pra hidratar, tá? Vamos lá. Se você não conseguir fazer como a gente tá fazendo, pode parar 2 ou 3 segundos e continuar. Aí, levanta. Vamos lá. 10 segundos de coisa parada. Tá aquecendo. Vamos lá. Agachamento com salto agora. Vem junto. Segue o baile. Força. Uh. Vamos lá. Agachamento com salto. Foi. 15 segundos. Isso, Fê. Expira. Vamos lá. Força. Segura na cintura. Ficou aqui. Cabeça. Vamos, Fê. Vamos. 3. Vamos. Queimou. Aí. Corrida parada. Uh. Bah. Agora queimou. Mais um de cá. Vamos lá. Pula pra direita. Segue junto aí, hein. Foi. Vai. Força. Uh. E aí, como é que tá aí? Tá tão viva em casa? Vamos lá. Segue junto. Tranquilo aí. 3 minutos. Vamos, Fê. Vamos. Vamos. Levanta. Só tem mais um. Sai dela. Vai, sai dela. Cansou? Vamos. Vamos. Agachamento com salto. Vamos junto. Se você cansar, pode fazer só o agachamento. Tá? Vamos. Salta. Salta. Mas vamos junto. 3 minutos. Tá queimando. Uh. Uh. Força. Vamos, Fê. Vamos. 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 10 segundos. Última corridinha. Quem tá bem aqui é só o semigrafista aí. Tá dando risada. Vamos. Vamos. Aê. Muito bem, Ferzinha. Ó, Fê. Na realidade aqui, ó. Fê mereceu. O que tá aqui tem? Eu mereci. Essa camiseta não tá à venda. Essa camiseta, ó. Só pode ser tua se você merecer. Tu pode oferecer um milhão de reais. Eu não vou te vender. Pra isso, é só mandar uma foto de antes e depois. Mandar um depoimento dizendo quanto perdeu. Que essa camiseta é tua. Então, só pessoas que merecem vão ter. E a Ferzinha mereceu. Porque ao todo ela já perdeu 11 quilos. 6 quilos em 8 semanas. 11 quilos e 11 centímetros de barriga. Com esses simples exercícios. Uh. Parece mágica. Mas eu ficaria com uns dois atrás atrás se não tivesse aplicado na prática. E visto toda a teoria de 9 anos. Mais de 1450 artigos e tudo mais. Então, gente. Chega de ficar fazendo exercício aeróbico. Correndo que nem um maluco por aí. Tá? Sem saber o que tá fazendo. Vamos fazer um negócio inteligente. E 3 minutos e 20 segundos e nada mais. Agora a gente vai comer um pão de queijo. Bem tranquilo. Tá? Não vão viver esse regime aprisionado de exercícios, né? Muito tempo na academia. Dieta de alface e frango. Vão viver feliz com o sistema inteligente que é queima de 48 horas. Então, se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Me diz o que você achou. Se inscreve no canal do YouTube aqui em algum link. E compartilha com algum amigo, algum familiar que precisa de ajuda. Porque a minha missão aqui no Brasil é tentar ajudar o maior número de pessoas com uma metodologia inteligente e eficaz. E principalmente divertida. 3 minutos e 20 segundos. Garganta seca. Agora eu vou tomar uma água. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal do YouTube. E compartilha esse vídeo. Forte abraço. Os dois top exercícios para a perda de barriga e até mais.